A Mari agora vai falar sério, e eu vou falar muito sério pra você que tem diástase. Se você já fez o teste e identificou, você continua nesse vídeo com a Mari, por favor. Mas antes disso, a Mari vai pedir, por favor, pra você curtir esse vídeo, porque eu vou entender que você gosta de assuntos como esse, que tá referente a diástase, melhorar a barriga depois que teve filho, ok? O seguinte, eu falo e repito pras minhas alunas, não é o que você faz, mas como você faz. E esse como, cara, ele faz assim uma diferença surreal quando o assunto é melhorar barriga, tá? Então, eu vou falar de um exercício simples, que com certeza você faz, né? Porque a gente ouve por aí, com exercício abdominal, melhora de assas, e eu concordo sim, mas o exercício abdominal fazendo da forma correta, e não fazendo de qualquer jeito, entende? Então, não é o que você faz, mas é como você faz. Então, se você quer melhorar a diástase, e você faz exercícios abdominais, presta atenção nessa estratégia que eu vou te ensinar agora. Bora lá? Então, o seguinte, a gente vai deitar no chão, como se fosse fazer o exercício abdominal convencional, e você vai perceber aí na sua casa, eu quero que você perceba, se quando você faz exercícios abdominais, você realmente está fazendo tudo errado. Você está esquecendo do que você quer melhorar. Então, se você quer melhorar a barriga, você quer melhorar o fechamento da sua diástase, você precisa se preocupar em como você está fazendo o exercício abdominal, ok? Mas antes de eu deitar aqui, deixa eu falar um negócio. O exercício abdominal em si, qualquer ele que seja, estou falando os abdominais, ele tem uma pressão muito grande nas suas vísceras, nos seus órgãos internos, ok? Então, vamos pensar o seguinte, você passou por uma, duas gestações, os seus órgãos, eles não estão organizadinhos, bonitinhos, onde eles deveriam estar, né? Muitas vezes ele está bem baixo, né? Isso, o assoalho pélvico, onde sustenta os seus órgãos, ele não está tão forte o suficiente. E aí você vai lá e faz o exercício abdominal. O que vai acontecer com os seus órgãos internos? Eles vão cada vez mais ter essa pressão interna. Então, tem essa pressão bem interior, bem interna. Vocês me entenderam, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deitar no chão, Mari vai deitar, e eu vou mostrar como é que seria o exercício abdominal que você faz aí na sua casa, tendo uma diástase, tá? Então, vamos lá. Estou deitada aqui. Lembra que eu falei que tem pressão visceral, tem pressão interna? Agora você imagina, mentaliza aí os seus órgãos lindos e maravilhosos, sendo pressionados quando você faz o levantamento do tronco. Ó, flexão de tronco, ó. Presta atenção aqui na minha barriga. Quero melhorar a pochete, eu quero melhorar a diástase. E o que você faz, ó? Você percebe como a minha barriga estufa? Talvez ela não estufa tanto, porque a minha musculatura, ela é mais forte. Mas, muito provável, você que tem diástase e a barriguinha tá mais molinha, tem essa flacidez, a musculatura tá fraca, é muito provável que essa barriguinha, ela esteja, ó, indo pra cima. Ou seja, essa pressão tá muito grande e você muitas vezes não sabe porque a sua diástase não fecha, porque a sua pochete não melhora, porque tá tendo uma pressão muito grande visceral. Tudo bem? Então, você vai sempre perceber, quando você subir o seu tronco e fazer a flexão de tronco do exercício abdominal, se a sua barriguinha, ela está estufando, que não pode, ou você tá fazendo da forma correta. E qual que é a forma correta? Antes de você subir o tronco, você vai parar e pensar. Vou deixar a minha barriguinha durinha, pra diminuir a pressão. Tá durinha? Tá? Coloquei o dedo aqui? Tá durinho? Agora, o que você vai fazer? Você vai subir o tronco, ó. Minha barriga estufa? Ela não estufa. Ou seja, eu tô trabalhando o músculo do abdômen, diminuindo a pressão, não que não vá ter, tá? A minha pressão visceral, mas o meu músculo do abdômen, ele está tensionado. Desde a hora que eu desço, porque ele tá ativado, e mais ainda, na hora que eu subo. Então, ou seja, você trabalha o músculo do abdominal, né? O músculo do seu abdômen, principalmente o fechamento da sua diástase, mantendo essa ativação abdominal, né? Tanto na descida, porque eu não vou relaxar a barriga, eu tô ativada, quanto na subida. Eu vou relaxar a barriga, ó. Sem ativação. Com ativação. Ela fica retinha, ela não estufa pra cima. Então, primeira coisa, você que tem diástase, você para e pensa antes de subir o tronco. Pare e pensa durante todo o movimento do tronco que você tá fazendo. Aí, vamos, vou abrir até um parênteses agora, que não estava no meu script. Mas, eu fico preocupada, eu como mãe, em te ajudar a melhorar a sua barriga. Você ter uma barriga bonita e mandar embora essa barriga indesejada. Agora, você presta atenção. Se o exercício, que é o básico da flexão de tronco, você não faz direito, você não pensa pra fazer, você não ativa o seu músculo do abdômen, imagina como é que são os outros exercícios mirabolantes que tem por aí, né, e que você acaba fazendo, achando que vai melhorar a sua diástase. Então, o principal desse vídeo é, faça o básico. Faça o simples correto. Entende? Então, não é o exercício em si, é como você faz. Então, espero que eu tenha, né, contribuído pra você entender que você quer fechar a sua diástase, faça o básico, faça a concentrada, faça mantendo essa ativação do músculo, do abdômen o tempo todo pra criar uma tensão. Você precisa criar essa tensão, né, do músculo, da sua barriguinha, o músculo abdominal, e não fazer de qualquer jeito. Principalmente se policiando na hora que sobe, na hora que desce, e aí, minha filha, sua diástase vai fechar. Então, se esse vídeo foi útil pra você, ó, já sabe, né, porque eu sei que você já deu. Já deu a curtidinha lá? Não deu? Então, volta, porque eu sei que eu te ajudei. Tá bom? Grande beijo, e te vejo no próximo vídeo.